Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos a mais um Portal do José. E eu te pergunto, Bolsonaro está com Covid ou não está com Covid? O que vai acontecer com o Brasil com uma ou com outra resposta? Pois bem, gente, hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Nós não sabemos ainda o resultado do exame, mas dá para a gente fazer algumas especulações sobre alguns assuntos que vão transcender o fato dele estar doente ou não. Vou analisar aqui, já de cara, uma questão fática. O presidente estando com Covid, qual é a chance dele ser mal atendido? Vai faltar respirador presente? Ele vai ficar na fila? Ele vai ficar em alguma emergência? Ele vai ficar preso dentro de alguma ambulância? Vai faltar medicamento? Médico? Vai faltar enfermeiro? Vai faltar puxar saco? Vai faltar gente para ficar bajulando? Gente para ficar cercando o presidente da república? Então, a situação dele já por si só será uma situação diferenciada. Então, vamos aguardar o desdobramento dessa história e vamos imaginar aqui o quadro dele estando com a Covid. Bom, vai se tratar e, como eu disse a vocês, será uma situação diferenciada. Ele mudará o comportamento dele a partir dessa experiência? Bom, antes de entrar nessas questões e mostrar que tem outros fatos relacionados à economia, ao processo sucessório, ao Brasil de uma maneira geral, você que está chegando agora pela primeira vez, vai te convidar, se você gostar do nosso papo aqui, do nosso conteúdo, você se inscrever e, se gostar, deu jóia, compartilhar com os amigos, porque aqui a gente aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. Então, venha você para cá também com a sua curiosidade, a sua petulância na curiosidade, né? Porque quando o nível de informações que chegam até a gente é um e você está desconfiado, você quer pesquisar, você quer questionar de um outro modo, isso não deixa de ser uma boa petulância, né? Então, seja muito bem-vindo e vamos embora. Gente, o que está por trás dessa história toda no meio dessa possível contaminação do presidente da república? Será que ele vai refletir, vai mudar alguma coisa? Bom, eu tenho que me lembrar aqui do livro de Rubem Fonseca, quando ele escreveu esse livro de contos aqui e, provavelmente, o presidente da república seria um dos personagens aqui que tem o nome de Pequenas Criaturas. Logo na abertura desse livro, o Rubem Fonseca, que é muito cáustico, é muito interessante, ele cita aqui o escritor Samuel Johnson numa frase que diz que nada é pequeno demais para uma criatura tão pequena quanto o homem. Então, é uma frase cáustica, mas nos dá noção que existem criaturas que conseguem ficar muito menores do que qualquer outra coisa racionalmente enxergada pelo próprio homem, né? E aqui dentro desse livro tem um conto dele que tem o título de A Escolha e que ele filosofa aqui sobre um personagem que poderia muito bem ser o presidente da república. ele dizia o seguinte, eu era muito burro. Dizem que existe uma diferença entre o sujeito burro e o sujeito ignorante e que o ignorante pode aprender e mudar e o burro não consegue. O presidente da república, será que ele vai mudar de alguma maneira o comportamento dele? Porque o comportamento dele até agora, como a gente tem abordado aqui, é um comportamento que estimula a morte no nosso país. Não é à toa que o Brasil é o segundo país em número de mortos e em números de contaminados no planeta inteiro. O Bolsonaro sempre colocou a frase Brasil acima de tudo. Pois bem, o Brasil, em termos de progressão da doença, está quase acima de tudo. Só atrás dos Estados Unidos é que nós estamos. Daqui um pouco está arriscado a gente ultrapassar os Estados Unidos nessa trágica corrida pela morte. Então, Bolsonaro acabou insuflando, por conta desse comportamento negacionista dele, que é a burrice e ostentação, que é a ignorância e ostentação, que as pessoas que têm aqueles sentimentos mais negativos, que vieram lá dos sarcófagos, das tumbas, e trouxeram esses sentimentos para fora. E aí a gente vai lembrar de uma frase do Samuel Rosa. Hoje o programa está bastante filosófico, gente, mas é para mudar um pouquinho também, né? Tem muita coisa que outras pessoas já disseram para a gente e que a gente vai guardando e vai botando para a frente. E o Samuel Rosa escreveu uma canção cuja letra era mais ou menos assim. O pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não. Sefni la utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. Então, reflitam depois sobre essa frase de Samuel Rosa, né? Que vai ter a ver com esse sentimento do atraso aqui no nosso país, que a gente vai ver que ele vai ter uma função, ele vai ser útil para uma coisa, por incrível que pareça. Muitas pessoas pediram para eu comentar o comportamento dessa criatura que inspiraria talvez o Rubem Fonseca no Pequenas Criaturas, né? Que teve esse comportamento que eu não tinha visto. Depois que eu vi, eu fiquei meio chocado, né? Mas vamos ver aqui como é que foi a história. Vamos lá. Então, todo mundo já conhece a história. E o que aconteceu com essa pacata bípede, né? Que estava ofendendo ali um pacato cidadão que estava trabalhando de noite para conter a expansão da doença, para proteger a vida de outras pessoas, essa criatura perdeu o emprego. Então, hoje, ela é uma cidadã desempregada. E como todas as pessoas pequenas, ela não teve coragem de manter todos os seus perfis na internet, nas redes sociais. O seu namorado também fez a mesma coisa. E o comportamento dela foi tão repugnante, causou tanto desconforto em tanta gente, que ela foi demitida da empresa dela, porque a empresa não poderia suportar ter nos seus quadros uma pessoa tão divorciada da cidadania. Alguém que acha que, por ter uma qualificação, que ela está num nível superior. Que cidadãos, os pacatos cidadãos, são figuras para serem tripudiadas, serem humilhadas, enfim. Um pacato cidadão seria uma segunda categoria, uma categoria de segundo nível de seres humanos. Então, se fosse a minha empregada, eu também teria tido o mesmo tipo de comportamento. Esse tipo de expressão que ela teve, isso é comparável com uma pessoa que assume publicamente uma postura racista. Eu acho que todo mundo sentiu esse tipo de incômodo. E o que tem a ver essa história toda como sendo alguma coisa positiva? Aí também, entrando pelo campo da psicologia, eu vou pedir a vocês que são psicólogos, que acompanham o Portal do José, para me corrigir. Eu recebo muita informação bacana aqui. que é atribuído a Freud uma ideia que todo final de um relacionamento, ou final de um processo, ou uma ruptura, a quebra de uma ordem comportamental faz gerar uma nova ordem. E o que isso quer dizer, então, por que eu estou convidando vocês para refletirem sobre isso? É que, diante de tamanha ignorância e ostentação que a gente está tendo por todos os cantos, mas não é a ignorância da maioria, é uma ignorância de um grupo que se movimenta mais, eles acabam por provocar, cada vez mais com que as pessoas que pensam diferente, que as pessoas também se movimentem, que as pessoas se encorajem, que as pessoas conversem umas com as outras, que as pessoas comecem a agir para enfrentar esse tipo de situação. Nós estamos vivendo esse momento da pandemia e a gente fica se sentindo meio isolado dentro de casa, mas quando a gente tiver uma liberdade absoluta para poder soltar esse não, como diria o Brizola, esse não rotundo que tem dentro do nosso peito, a gente vai fazer isso com muita força. E o que nós estamos vendo, e aí é uma parte importante do nosso papo hoje, que eu queria chamar a sua atenção. Vocês vão ver a partir de agora os meios de comunicação colocarem os antídotos para essa nossa inquietação, esse não que a gente tem dentro do peito. Aqui onde eu moro, todo dia às 20h e 30h, a galera vai para a rua, para as janelas, e todo mundo grita fora Bolsonaro, todo mundo grita fora isso, fora aquilo, todo mundo joga suas energias para fora. Então é por isso que eu fico pensando que quando a gente puder de fato se reunir, eu acho que a gente vai ter muita gente gritando, dando o seu não rotundo na janela. Mas aí o que os meios de comunicação estão fazendo agora? É a blindagem política, a blindagem informacional, para que o povo brasileiro não se revolte além do que eles querem que o povo se revolte. O povo tem que ficar incomodado com o Bolsonaro, mas o povo não tem que ir para a rua. O povo tem que ser mal informado, como eles vão fazer todos os dias, Rede Globo, SBT, Bandeirante, todos eles. Os jornais vão pegar as estatísticas medíocres da economia, e vão dizer que a sua vida melhorou, que o comércio está vendendo mais, que as notas fiscais são maiores do que o mês passado. Vão pegar estatísticas, vão trabalhar com as estatísticas, vão informar para você que não tem dinheiro, investimento na Bolsa, que a Bolsa subiu. Você que não tem dólar, que o dólar está subindo ou está descendo. Eles vão informar que a Bolsa da China subiu, a Bolsa dos Estados Unidos caiu ou subiu. Enfim, e vão cada vez mais tentar transmitir um sentimento para as pessoas que estão em casa, que o mundo está melhorando. Se a sua vida não melhorou, é porque você é um puta de um azarado. Você tem que esperar a tua vez que você vai sair da sua caverna, você vai sair da sua casa, vai ter uma hora que você vai ter uma oportunidade. Mas é tudo enganação, é tudo empolhação. O Brasil tem um déficit social gigantesco, nós temos uma década perdida na economia, onde o Brasil está destruindo as suas indústrias, destruindo empregos, destruindo a educação. E nós temos um ministro da economia que é absolutamente blindado no meio dessa dança da morte toda, onde Bolsonaro é um personagem central. O Bolsonaro, enquanto ele, eu tenho dito para vocês, enquanto ele chama a atenção dessas situações todas, na área econômica, a gente vai tendo a blindagem de Guedes, porque, como a gente vê nesse tipo de notícia aqui, dados apontam que pior da crise ficou para trás, mas a incerteza permanece alta, avaliam economistas. Eles sempre dão um prego aqui, outro prego a colar. Mas o propósito vai ser esse, vai ser de engabelar a nós, que nós tenhamos o sentimento que as coisas estão melhorando, para que a gente não se articule para protestar contra isso tudo que está acontecendo. E Paulo Guedes? Paulo Guedes está sendo procurado, está sendo investigado, melhor dizendo, pelo Ministério Público Federal, a Polícia Federal está colocando lupa sobre as sociedades que Paulo Guedes fez parte, todos os negócios que Paulo Guedes fez e que beneficiaram as suas empresas, os seus grupos empresariais, e de outro lado, lesou servidores públicos, lesou fundos de pensões. Então, essa história está vindo lentamente para cima. O interessante é o seguinte, que o ministro Salles, do Meio Ambiente, ele está sofrendo também uma atuação contundente do Ministério Público Federal. Isso ganha as manchetes dos jornais e do Jornal Nacional. E o mesmo Ministério Público está atrás de Paulo Guedes. E não se tem uma única linha, nem um único segundo, para mostrar que esse personagem, onde vê essa criatura, que interesses que ele está defendendo, que grupos ele defende, se ele não tem mais vínculo nenhum com as empresas do passado, como é que ficaram as sociedades dele, como é que ficaram os sócios, os sócios estão fazendo o quê, o que ele fez com a riqueza dele toda, qual foi o desvínculo que ele passou a ter junto aos seus grupos empresariais. Que tipo de interesse ele defende dentro do governo Bolsonaro? Ele defende interesses que não beneficiam em nada, 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 nenhum dos grupos aos quais ele sempre foi ligado? O que ele defende, por acaso, é alguma coisa diferente do que defende a família Marinho, que o sustenta dentro do governo Bolsonaro? O mais incrível no meio dessa história é ver que uma parcela dessas pessoas que tem essa ignorância, ostentação, os grupos bolsonaristas ou lavistas que estão na rede, como essas pessoas estão ajudando cada vez mais a que Paulo Guedes continue a entregar o nosso país, entregar a nossa pátria com o apoio dessa gente que se acha, ou pelo menos eles colocam para frente, para fora, que são nacionalistas, estão defendendo o Brasil, defendendo a pátria, a família, aquelas coisas todas. Então, uma grande empolhação, onde a gente tem o poder econômico, os grupos transnacionais, os grandes meios de comunicação, parcela dos militares que foram cooptados para ficarem dentro do governo Bolsonaro, e esse bando de loucos, esse bando de lunáticos, esse bando de pequenas criaturas que estão nas ruas e estão nas redes dando sustentação para o presidente e para esse governo absolutamente entreguista. Gente, a gente colocou muitas reflexões aqui, mas como eu disse para vocês, tudo isso que está acontecendo no Brasil pode ser uma grande alavanca para que a gente lá na frente mude esse estado de coisas, para que essa ordem que a gente está vivendo de uma forma tão desconfortável, que ela nos motive a criar uma nova ordem lá na frente, onde a gente possa, de fato, olhar um para o outro e dizer com muita satisfação opacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não. Gente, eu fico por aqui, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui, um grande abraço e vamos continuar aqui com a nossa curiosidade petulante. Um grande abraço, tchau! Tchau!